Aquele cara lá que vocês fazem um workshop junto Um workshop de baterista Que vocês se encontram Aquele baterista lá Vai tu, o Paraíba O Maurício Leite Maurício Leite, isso O Maurício Leite é um monstro Da batera Desde os anos 90 Mas quando ele bota ali do lado Maurício O Riquelme Paraíba E ele bota vocês pra tocar e ele fica assim Caralho, esses caras Vocês são fãs dele Ele é referência pra vocês E vocês são referência pra ele No estilo que vocês são Especialistas Especialistas Vocês são especialistas no forró Na bateria, é isso que você tá dizendo O cara lá, ele é um baterista Que é referência pra vocês E vocês são pra ele Porque vocês são especialistas Em um estilo que ele não domina E isso, Alindo Tem uma coisa que Às vezes a gente tá perdendo aos poucos Principalmente com a internet Que a informação hoje é muito rápida Hoje em dia Existe muito músico bom Muito baterista bom O nível técnico De músicos hoje é muito acima Porque a informação está mais É pra quem quiser Entendeu? Então antigamente No meu tempo Eu tinha que pegar uma fita De vídeo VHS Emprestada de alguém Garimpar Garimpar pra poder a gente Pegar um vídeo aula Uma coisa Hoje em dia não Tá todo mundo aí Todo mundo é professor Todo mundo ensina tudo O que você quiser Você aprende Você coloca no Google Ou no Instagram No YouTube E aprende Só que é o seguinte Está perdendo um pouco A referência De quem Chegou quando tudo era mato Por exemplo Um cara como Arthur César Como Carlinhos Papaléguas Como o próprio Riquelme Como Vários bateras Que é dessa geração Que assim Os caras fizeram Quando não existia Referência pra fazer Aí é que tal Tipo assim Imagina um cara Como o Carlinhos Papaléguas Ele decidir Pegar E meter ele em nota E pegar o duplo Numa música Que tipo Rapaz Não existia referência E o cara Você aceita assim Cara Hoje em dia Nós Todos nós Que somos bateristas Que hoje em dia Está no holofote A classe de baterista Hoje em dia Não existe uma banda Que faz sucesso Que não tem um baterista Virtuoso Qualquer banda Você falar aí Que está fazendo sucesso hoje Pode olhar o baterista Que é um baterista Muito bom E virtuoso Isso Todos nós devemos Ao Carlinhos Papaléguas Porque ele foi O primeiro virtuoso A quebrar a barreira De chegar E acabar com tudo Ele fazer o que Ele tinha vontade E a banda Deu liberdade a ele E ele fez aquilo ali Entendeu? Ele saiu do comercial Pra colocar O tipo O do talento Rapaz Mas tinha vezes Que eu ia Assistir o show Do Carlinhos Ao vivo Como é que era Coisa assim Que você ficar impressionante Como é que esse cara Faz isso? Mas se tu escutar O Carlinhos tocando Você imagina Aquele cara Do Mortal Kombat Assim Com dez braços Com dez braços Ele disse Não Pra esse cara Fazer isso aí Ele tem que ter dez braços E ele fazia Só por dois Por que eu tô falando disso? Por que eu tô falando dele? Porque Pra nova geração Sempre Saber E ter na mente Que chegou Antigamente Antes Chegaram outros Que capinaram Tudo isso aqui Essa estrada Hoje em dia Você chega Você vê Todo batalhista de forró Ele bota muita nota Ele faz o Cospechop Ele faz um monte de coisa Porque abriram o caminho Porque abriram o caminho antes Senão ia chamar Todo mundo de doido Se você fosse Viajante no tempo E chegasse Há vinte anos atrás Quinze anos atrás E mostrasse O que os bateristas Estão fazendo hoje Antigamente Tratar disso aí É loucura A mesma A comparação Eu posso fazer A gente pode fazer Pro podcast Um exemplo Se não fosse o Flow O Flow passou dois anos Tirando dinheiro do bolso Fazendo esse formato Sem ganhar um real Até Claro Tiveram muitos antes Que fizeram Mas eles Eles foram que Que expandiam o negócio Nacionalmente Se eu Se Se outro Chegasse aqui Pra fazer um vídeo De três horas Conversando Sem nenhum BG Porque tem Quem diz Rapaz Bota uma musicazinha de fundo Entendeu Não tem música de fundo Aí duas pessoas Conversando Durante duas Três horas Se não fosse os caras lá Que persistiram De trabalhar Dizer assim Ninguém tava fazendo Mas nós vamos fazer E na hora dá certo Quer dizer Abrindo o mato Depois que abriu o mato Que todo mundo começou Aí vem o resto atrás É cara E a gente tem que ter O tempo todo Já E colocando Na cabeça Que vieram outras pessoas Antes de você E a gente tem que respeitar Esses dias eu tava vendo O Arthur César tocando Ele postou um vídeo Lá no Rio Porque ele não posta muito Do Mastrois Rapaz Eu vendo o cara tocar O Arthur César Tem que trazer ele aqui É Tem que trazer ele Ali pra mim É um mestre dos mestres E é um cara muito Gente boa Simples Tem o contato dele Tem porra Tem o Arthur César Então faz a ponte É cara E você Aqui de baterista Aqui mesmo Que tá faltando Bem pouquinho Pra vir pra cá Vem a galera já Tem Tem também O outro rapaz Que tocou no Mastrois com Leite Também Que Depois do Arthur César Que também Pegou a fase da gravação Ele foi o cara Que começou a colocar Tom nas viradas Do Mastrois com Leite Que é o Silvestre Costa O Silvestre Silvestre sim Trabalhou ali Colocar tom Como assim Passava Não existia virada No Mastrois com Leite Ele foi o primeiro Cara que colocou os tons E não existia prato Não tinha prato Pega os primeiros Não tinha virada Não tinha virada Era só o retão Não tinha virada Ele foi Ele vai Chame ele pra cá Que ele vai contar Um monte de História boa De chegar lá Com os tons Cheio de fita De adesiva E tal E papelão E sair arrancando tudo Pra poder mudar A sonoridade Esses caras Que a gente tem que Respeitar Porque os caras São Fizeram a diferença Sabe É chegar lá Onde não Não tinha nada Os caras chegaram lá E abriram o caminho Pra que a gente Chegasse hoje Homem Isso aí Foi só um trechinho Do nosso bate-papo Clica aqui em cima Pra assistir o episódio Completo Aqui embaixo Você vai assistir Outro episódio Aqui em cima Na bolinha Você dá aquela força Se inscrevendo No nosso canal de cortes E segue a gente Nas redes sociais Instagram e TikTok Do Conversa Essa E lá no Instagram O meu Arlindo Orlando Valeu Cambada